Felipe Neto descobriu que um site de apostas gringo está usando a imagem dele sem autorização em seus anúncios publicitários. O youtuber ficou revoltado com a cara de pau da empresa e afirmou em seus stories que vai processá-los e exigir uma indenização milionária. Confira! Gente, então, tem um site gringo de aposta, de cassino, que simplesmente decidiu pegar a minha imagem e usar pra fazer publicidade. Um vídeo, foto, banner, e tá por todo o Instagram e Facebook. Essa empresa provavelmente se garante por ser uma empresa internacional, mas nós vamos até o fim. Os advogados já estão levantando tudo, a gente vai entrar com um processo milionário em cima dessa empresa, porque é um escândalo isso que eles estão fazendo, gente. Eu nunca vi nada parecido. Então, nesse momento, se você viu algum anúncio de cassino, site de aposta online, nesse momento, com a minha imagem, é fake. E isso aí é ilegal o que eles estão fazendo. Se uma empresa faz isso, imagina o quão não confiável ela é. E eu quero pedir pra vocês sempre denunciarem esses anúncios que estão aparecendo de cassino com a minha imagem, tá? Por favor, denunciem pro Facebook e pro Instagram, porque eles não fizeram nada até agora. A gente vai acionar também pra ver se a gente consegue derrubar. E também a notícia! O Aruan participou do podcast do Flow nesta semana e fez um exposed de todos os youtubers que ele tem ou já teve contato na vida. Dizendo que os únicos youtubers que ele conhece que não fumam maconha são ele e o Júlio Cossielo. Além disso, ele também afirmou que as festas de youtubers são sempre regadas a bebida e muitas drogas. Confira o trecho. As únicas pessoas que eu conheço realmente do YouTube que não fuma maconha, eu acho que é eu e o Cossielo. Do resto que eu conheço, todo mundo. Isso, plano geral, é. Todo mundo, juro por Deus. Que crime isso? Você assistiu? Nem fuma maconha? Tá de sacanagem? Quantos eu conheço, cara? Devo conhecer... É tá, se for contar o Cossielo, dois caras que eu conheço também. O resto tudo fuma maconha. Bota o analista. Tá, então tem três, verdade. Três caras. Tem você mesmo também. Eu tenho eu mesmo, é verdade. Dá pra contar eu já? Mais ou menos tá lá. Dá pra contar. Depois de um ano sem fumar, você tá quase dois já, né? Vai a quase dois já. É, você não tá. Sua carteirinha de maconheiro venceu, cara. Tá. Se você quiser uma renovação... Eu nunca cheguei a experimentar, tem essa também. Eu nunca botei nada de cigarro na boca. Ah? Nem vape, nem cigarro, nem narguilha, nem nada, 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 nada. Que bom, cara. Isso foi uma escolha que tu fez? Na verdade, é meio que uma promessa. Quando eu tinha... É foda. Quando eu tinha 15 anos, é... Nada a ver, tipo assim, eu até sei que maconha, porra, é massa porque eu vejo que cura pra caramba o pessoal de mim. Determinadas coisas, né? Mas quando eu tinha 15 anos, tinha um amigo meu que ele era, tipo, viciado toda hora, queria fumar e tal. Obviamente, ele não morreu por causa disso, mas ele deu a pira nele. Ah, duas horas da manhã, pegou o carro e bateram nele. E aí, ele morreu. Infelizmente. E aí, daquilo, eu peguei e falei assim, cara, não vou fazer nunca mais. Não vou nunca ir atrás disso aí. Entendi. Foda. Nobre até, né? É, tipo, se você não tá sentindo vontade de usar nada... É. Não usa. Pra que que tu vai usar? Cara, mas eu sou zero tudo. Zero droga. É, coloque os corautes aí, caralho. Então. O meu problema é bebida. Tirando chevette. Tirando chevette. O meu problema é bebida. É que nem eu falei. Meu pai é alcoólatra, meu tio também. Cresci no bar. Se você quiser jogar um truco, cacheta, sinuca, é comigo. Qualquer coisa. Mas, de resto, mano, nunca experimentei nada. Bala, doce, nada, 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 nada. É mesmo? Nessas festas de youtuber aí, tem droga pra caralho. Ah, é o que mais tem. Pelo amor de Deus. Eu fui em poucas, cara. Mas todas que eu fui, tinha muita droga. Poucas, mas todas requintadas. É, é. Ô, e eu sou a prova viva, viu? Vocês pegam e falam assim, ah, youtuber... Não, fala da gente, na verdade. Youtuber gamer. Porra, não deve nem transar. Não deve fazer nada. O quê, pai? Esses caras são demais, maluco, cara. Eu tava maluco. E eu conheço... É que você não colou nos rolês com a gente. Pelo amor de Deus. Não, eu tô ligado. Eu já fui numa Party of Legends. É. Chegando lá, meu amigo, eu fiquei chocadaço. Caralho, mano. Você é um drogadão, cara? Isso aí é distribuição de AIDS, mano. Nossa, cara. Aéreo, tá ligado, o bagulho. Os caras... Eu vi vagabundo pirando, tendo bad trip, porque falou que tava vendo um dragão. Que assim, tinha uma sala de vagabundo que ficava fumando, aí muita fumaça. E o cara na bad trip falando que tinha um dragão ali, por isso que tinha muita fumaça. E na hora de ir embora? Caralho. Só os Walking Dead, assim, no meio da... Os Walking Dead famosos ainda por cima, né? Famosos, mano. Tudo jogado, tá ligado, na rua, mano. E eu, nossa, que louco. E também a notícia. Em meio a tantas polêmicas, o Anderson Nunes anunciou ontem em seu Instagram que vai se afastar dos palcos e de outros projetos profissionais por tempo indeterminado. Ele disse que está muito feliz com essa decisão e que vai fazer isso para assimilar tudo o que aconteceu em sua vida nesses últimos tempos. E também para descobrir o que realmente quer fazer daqui pra frente. Olha só. Galera, sobre a postagem aí no final, já está rolando em um monte de lugar que eu parei, mas eu não parei ainda. Eu ainda vou fazer um último show, que é, quando eu falo um último show, eu quero dizer um último produto de show. Mas eu ainda preciso fazer algumas apresentações para poder criar esse show e fazer, e chegar ao final e entregar ele, entendeu? Então, assim, ontem eu fiz o meu último show do ano, né, que foi no Rio de Janeiro. E no próximo ano ainda eu vou fazer Estados Unidos, Europa. Vou na Ásia de novo. E alguns no Brasil, que já vão ser esse novo show, vai se chamar Isso Não É Um Culto. Porque parece muito um culto, mas não é um culto. Na primeira vez eu vou fazer um show, tipo, com muita das coisas que a maioria das pessoas veem aqui eu fazendo e gostam da diversidade de coisas que eu faço. Eu quero fazer um show que tenha muito componente disso, que seja realmente um espetáculo, entendeu? E não só chegar e contar piada, entendeu? Eu vou chegar com muita piada e muito humor, porque, enfim, a minha essência é essa. E eu gosto de graça, eu gosto de fazer coisa engraçada, porque eu sou engraçado. É só para falar para vocês, assim, porque já está rolando aí em vários lugares que eu parei e fiz meu último show. E eu não fiz meu último show. Eu vou fazer ainda vários shows até o meio do ano que vem. E a partir aí do meio do ano que vem, é que eu penso em não realmente nem estar por aqui. E viver, assim, uma adolescência com responsabilidade, porque eu meio que não tive adolescência. Eu fui criança até os 20, sabe? Criança até os 20. E depois dali eu estou na pegada, trabalhando desde sempre. E eu só fiz isso até hoje. Só fiz isso até hoje. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima! Até a próxima!